Bom galera, kaká, bolo maraquim, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal de Rockshig, galera Nesse vídeo aqui estamos para gravar um novo mapa, um novo modo em si Que é uma espécie de um dropshot, só que se chama Wallbreaker Basicamente é um dropshot onde o piso que você tem que quebrar fica na parede e não no chão É bizarro, isso é muito louco Foi feito pelo GLH E, bom, vocês vão gostar bastante Não se esqueça que o like de se inscrever, vocês também podem comprar itens de Rockshig lá no Jalogo Zancor de cabem, vocês ganham 6% de desconto, a gente vai dar bastante aqui o canal Então a gente aqui vai para a partida, vai ser um 2v2 aqui com o Davi, o Vite e o Juninho Então só bora galera, oh yeah Aí galera, estamos aqui no mapinha, como vocês podem ver É quase um mapa, tipo tamanho padrão Só que ao invés de ser gol, é um negócio do dropshot na parede Você tem que quebrar aquele piso para em seguida abrir um buraco para poder fazer o gol É, vai ser divertido, isso tenho certeza Então quando eu falo já, alto, vai 3, 2, 1, alto Eu e o Juninho contra Davi, o Viteio Beleza Eita, pego, esqueci que a bola começa no ar, mano Beleza Vamos deixar os caras quebrar aqui não, hein, o Juninho A gente tem que quebrar o deles Bora, Viteio, eu vou ganhar, velho Vão nada Ou vão, não sei É porque já está no super dano, velho Se já bater, já quebra direto, já quebra tudo Não, pior que não chega quebrar tudo Chega perto, mas não quebra tudo Então já treino nosso mapa A não ser se pegar na metade Bem no meio, sabe Eu vou voltar aqui Beleza Boa Juninho Me ferrou, velho Ai, o Juninho me deu um toquezinho Eu tentei Pegar um predict ali Ai, já tiro aqui Hum, tirou bem Ai Explodiram, mano Ai, quase Eu girava que ia pegar agora, velho Girei muito Ai, Tico Relaxa Só faz, tem um aí Boa Nossa, linda Bateu Ai, tô sem push Ah, não, velho Ai, consegui pegar bem no limite Eu quase errei agora Nem sei como a gente quebrou Ai, só acendeu o mundo ali Opa Ai, tiraram Boa, boa Mas foi bom, padre Ó, Juninho Tá, eu vou Eita, lascou Sai daí, bola Aê, ufa Tirei, vai Juninho Consegue Boa Dá mais um chute Chuta de qualquer Baco, todo meio Não cheguei Explodiram ainda Juninho Ai, passou Não errei Ufa Vocês estão sempre errando O último toque, velho Continuem assim Não Agora vai calibrar o chute Dá a ver Vai subir, ou não? Não, cheguei a tempo Ah, cheguei a tempo Ah, eu prendi Quando eu venho aqui Ah, Davi tirou Olha lá, Juninho Aperta eles Merit, calma aí Safe, tá safe Fala que eu acertei Ufa, garoto Quebramos Não, não Acertei Oxi Não Que Eu acho que Não, acho que pegou na trava Em si Eu dirava que eu tinha acertado Do buraquinho ali Do mapa É minha agora Só vai, garoto Mano, não é possível Será que tem que quebrar tudo Pra abrir Ou não? Não, não precisa não Não Quando a gente testou ontem Não precisou Ah, cara Não é possível que eu não acerto O buraco, mano Terceira vez, já Imagina, não deixa eles É, causar dano nosso, não, mano Vamos que a gente tivesse uma vantagem, velho Tem que fazer esse gol rápido Nossa, Bela Porra, deve Aí, consegui Não Vai bola, vai bola, vai bola, vai bola Aí, se tiraram Ufa Consegue, Juninho Boa, linda Boa Ai, tiraram bem Só tira daí Que o Davi tá perto Não bate Ufa Tá um medinho Tô aqui atrás, velho Aí, boa Hum, igual lascou Nossa, tirou, velho Parece que eu não consigo tirar Só bora Ai, quase o Davi faz contra Nossa, 5 minutos 0x0, basicamente Vai, agora vai Ah, não, velho Vou muito perto Ai Tenta botar na área Uh, acendeu mesmo assim Não Eu pensei que eu tinha defendido Achei roubado isso, hein Sai Não vai dar Mas que eles acenderam nosso Nosso golzinho, hein, o Davi Davi não, Juninho É o time adversário, hein, pô Nossa, toca poto Boa Nossa, sim, agora quebrou Ah, não Eu passei Ixi Nossa, eu não tava vendo Onde a bola tava vindo O bagulhete ali do gol tava tampando Minha visão toda Eu pensei que eu ia errar Se eu erro, mano Lascou Ah, quase Não sei tirar Bola errada Verdade É, a gente não consegue mais jogar no de vocês Tem como fazer gol contra? Tem, né? Tem, tem Tem Só não tem como você quebrar o seu próprio negócio Mas se tiver aberto Nossa, linda, Juninho Lascou Ah, foi quase Tem alguém em cima? Tem eu Alvi, tem um Ah, não Passou Só fazer, Juninho Ai, meu Deus Boa, Davi Ai, travado de novo Que agonia Ai, agora quebrou Ah, nossa Quebrou bem agora Será que vai ser só Um a zero Ou um a zero Não duvido Que seja um a zero Que tá difícil pra fazer Consegui jogar no meio Boa Pode ir, pode ir Ai, desculpa, Juninho Saber que você tava vindo Pressionando Sai de cima da bola agora Eu vou ficar lá Fica aí E abro o tiro Jogar no meio Vai, Juninho Sua Belo chute Uh, quase Hum, tiraram Nossa, bela, vinte Sem bapã Ainda consegui encostar Vai tirar pra um lado Atirei pro outro Nossa, errei Agora acertei, cara Se eu erro isso, mano É demais Nossa, ainda vai que você errou, Davi Ó, gente A gente tava aberto ali, mano A bola entrou Aqui resetou esse lado? Não Ah, legal que não reseta Igual dropshot mesmo Pra lascar de uma vez isso Nossa, direto, mano Nossa, direto, mano Deu Teve nem como defender agora Pra me redimir, velho É, um É, um E legal que tá agora tudo igual De novo Isso Boa, Juninho Bela, nossa, linda Nossa Ah, não foi Não subiu, desculpa Deu de boa Fora Boa Hum, que save Chegou, velho Nossa, errou Ah, eu não consegui levantar mais que isso Eu passei do 20, mas não foi Mas Não subiu muito Ai, bateu alguém ali Boa Nossa, não dá pra ver nada aqui É, não dá Eu Eu Sofreria uma hora ali que eu fui tirar uma Uma bola de vocês Esse negócio tampa totalmente A visão Hum, ah, eu fui nessa bola tentando Deveria Eu vou na bola E vai dar Nossa Esse teu toque para trás Nossa, que rápido Opa, me ajudou Acho que eu fiz o algarado, hein Ah, não, deu bom Nossa, não consegui ainda Pode, pode A gente vai tomar agora, Daninho Ou não Ai, lascou Nossa, ele conseguiu, velho Fica aqui Dividi aqui com o V Tem, mano Passa aí, V Tô aqui no meio Descortei de um outro Tava só atrás Nossa, quase Ah, tomamos Boa Ah, juninho Meu Deus Meu Deus do céu Ah, você tava do meu lado Passou, passou Tudo calculado Davi já recuperou, mano Que rápido Calma Calma Não Hum, tirou o Davi de novo Overtime Acho que eu vou Beleza É bom que a gente tem uma vantagem Que o Gould e vocês estão Tão pouco com dano É, vocês estão com essa vantagem É, vocês estão com essa vantagem É, isso que eu amei É, não mais Não, se a gente tocou mais ainda É, na verdade É, porque a gente não pegou o Mega Dano, eu acho Não deu tempo de carregar o Mega Dano E agora pegou o Mega Dano Ah, não pegou Ela saiu da parede O negócio se pega Ah, deixa, deixa, deixa Boa, boa Deu certo Deu bom mesmo assim Meu Deus, essa bola é muito difícil de controlar, mano É Nossa, ela ainda subiu Ferrou Pra cá Ai, não pegou Eu tentei Boa Eu dei uma segurada no carro do David Por oposto Quase que eu não consigo tirar É, mas a intenção era Pra ter sobrado rebote Não dava, mano Desceu demais Ai, Davi Tô na minha frente Boa Boa Linda Juninho Nossa, agora quebrou bonito Nossa, muito alto, cara Acertei lá na parte de cima Dos negócios Relaxa Consegui tirar Vamos lá, saiu da parede Oh, meus click Cruzou, cruzou Ah, não deu Não deu Isso ainda sobrou Boa Boa Nossa, cara Ela não sobe Ela não tava na parede ali Do negócio Ela já tinha saído Da parte dos golzinhos Tirei Nois Subiu demais Consegui pegar, Juninho Consigo, só que eu vou tirar Ai, tiraram ainda Bateu Boa Bateu 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 Vai, Davi Tomei um belo bumper Agora Nossa, já que dá pra outro lado Vamo lá De vocês ainda tá melhor Que o nosso, véi E agora vai dar bom Ou não Sai daqui Ah, não, não Vem querer explodir na hora Ah, quase Eu errei Não Ai, não Sim, velho Eu acho que ia entrar Se ele não tirasse Nossa, me explodiu Ai, tô de volta já Foi Começou as explosões Nossa, sem condições, mano Que chute Que chute, Davi Caramba O cara pegou ali, ó E deu um maior chutão 86 Ainda bateu um pouco na trava E entrou GG Bela partida A gente acabou perdendo aqui, galera Mas foi uma bela partida Davi marcou aí os dois gols E bom, galera Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado a todos É isso, galera Modozinho novo Tamo junto Falou Falou